Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei o conjunto solução para uma equação polinomial do segundo grau no universo dos números reais. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui 4x² menos 12x mais 11 igual a zero. Resolver essa equação significa determinar os valores para x que tornam essa igualdade verdadeira. A gente vai investigar quais são esses possíveis valores para x, se é que eles existem no universo dos números reais. Veja só, para tanto, a gente vai utilizar a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Vamos começar identificando os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. O coeficiente do termo em x² vale 4. Aqui está. O coeficiente do termo em x vale menos 12. Eu vou anotar bem aqui. E o coeficiente independente de x vale 11. Aqui está. Beleza! Nosso próximo passo vai ser calcular o valor do Δ, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. A fórmula dele é assim, b² menos 4 vezes a vezes c. Neste caso, o b vale menos 12. Como ele é negativo, eu coloco aqui entre parênteses. Temos, então, menos 12 entre parênteses ao quadrado. Em seguida, temos menos 4. Ele vai multiplicar o valor do a, que vale 4. E a gente também vai multiplicar pelo valor do c, que vale 11. Aqui está. Ótimo! Aqui nós temos menos 12 entre parênteses ao quadrado. É o mesmo que menos 12 vezes menos 12. O resultado é positivo, é 144. Muito bem! Em seguida, temos menos 4 vezes 4, cujo resultado é menos 16. E a gente ainda tem que multiplicar por esse 11 bem aqui. Beleza! Talvez você queira fazer 144 menos 16, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, esse 144 eu só repeti e vou fazer essa multiplicação agora. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E 16 vezes 11 é 176. Então, menos 16 vezes 11 é menos 176. Muito bem! Agora, aqui nós temos 144 menos 176. Muita calma nessa hora. Temos aqui mais 144 menos 176. Se você sabe lidar muito bem com números inteiros, você vai entender que o resultado aqui vai ser negativo. E calculando a diferença entre os valores absolutos, temos 32. Então, o resultado aqui vai ser menos 32. Espero que você tenha entendido, hein? Mais 144 menos 176 resulta em menos 32. Neste caso, o delta foi negativo, foi menor que zero. Isso significa que o conjunto solução no universo dos números reais é vazio. Exatamente. A gente pode escrever simplesmente assim. Ou também a gente pode escrever com esse símbolo aqui, que significa conjunto vazio. Mas por que, professor? É muito simples. Veja que na fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara, bem aqui aparece a raiz quadrada do delta. E no universo dos números reais, que é o universo que a gente está trabalhando aqui, a gente não calcula a raiz quadrada de números negativos. Então, quando o delta dá negativo no universo dos números reais, a equação não tem soluções. Porque bem nessa parte aqui, a gente teria que calcular a raiz quadrada do delta. Só que a gente não calcula a raiz quadrada de números negativos no universo dos números reais. Então, quando isso ocorre, o conjunto solução é vazio. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!